Falando em estratégia, o que você, na sua opinião, como um palestrante, um palestrino, está achando do governo paulista de Tarcísio de Freitas? É bom governo, é bom governo, você não vê polêmica, é um cara centrado. Até agora, e a oposição é grande, porque os partidos de oposição em São Paulo, como o PSOL, o PRO-PT, os partidos de esquerda, sim, são grandes, são relevantes, eles ficaram em segundo, então são relevantes, e por enquanto você não vê escândalo. Você acha que tem que existir o lado oposto, ele não pode trabalhar com o lado que está no poder? Cara, eu vou falar para você, se eu... Sempre tem que ter oposição? Se eu, tem, tem que ter para fiscalizar. Não, mas beleza, eu estou dizendo num outro patamar, de você querer parar uma cidade, de você querer achar que nesse sentido... O problema é de oposição. É você bloquear bons projetos com medo do cara se reeleger ou reeleger o dele no próximo. Isso que é o problema. Agora, eu mesmo, se eu sou, pensando estrategicamente, como o príncipe de Maquiavel, se eu me candidato e ganho... O príncipe de Florença. É, se eu candidato e ganho... Os fins justificam os meus. Eu chamo o meu opositor de maior relevância para estar comigo. Fala, ó, eu tenho uma vaga para você, se você quer. Espera, mas as questões que o Tarso está tocando, como questão GLBT, como a questão das Libras. Ontem foi lançado um programa na Polícia Civil, que as delegacias vão ter atendimento com Libras. O que ele fez lá na cidade, me fugiu, São Sebastião, que teve aquele... Foi, não é isso? Malesias. Construiu casas com projeto de Curitiba, o trem que vai chegar a Campinas. Cara, eu acho que a oposição tem que entender que aquilo vai fazer bem para ele também. Por exemplo, ó... E por que a oposição, quando está, não pode fazer e a gente bater palma do mesmo jeito? Tem que... O que é bom, você tem que falar. Isso, irmão. Por exemplo, vamos voltar aqui. Um que deu muito buchicho na época, que foi uma tentativa do Haddad de promover aquela sensação de você estar na Europa, aqui em São Paulo, construindo as ciclovias. Ele achou que estava... Achando que era essa... É, achando que essa é a realidade. E o preto da tinta. Não, mas fora isso, fora essa questão. Vamos ver a questão assim, da mobilidade. Cara, você vai construir um montão de ciclofaixa. Não era nem ciclovia, né? É ciclofaixa, né? Porque a ciclovia já é própria. A ciclofaixa é ali, no meio dos carros ali, né? Você vai construir um montão de ciclofaixa para tentar fazer com que o trabalhador vá para o trabalho de bicicleta. Aí, no trabalho dele, ele não tem onde deixar a bicicleta, porque no trabalho não tem o espaço, não foi construído o espaço. Aí, o cara, às vezes, vai pedalar 2, 3, 5 quilômetros. Vai chegar no trabalho suado, não tem um bagulho para o cara tomar banho. Entendeu? Não acompanha a estrutura. E aí, você não trabalhou a educação dos motoristas antes. Aí, você já implementou um monte na cidade toda de uma vez só. Você não fez pequenos testes para ir mudando a mentalidade das pessoas. Não. Constrói 50 mil quilômetros de ciclofaixa e a galera que se vire. Fazendo uma colab, é o seu comentário que é pertinente. Teve um secretário da Segurança de São Paulo, chamado Petre Luso. E ele veio com uma história chamada Policiamento Solidário. Então, você colocava um policial militar num Astra automático. Morreu vários policiais. Mas, um só? Um só. Não dá. Então, quer dizer, gente? Não, aí não dá. Uma coisa é o que tem em Las Vegas. Uma coisa é o que tem em Bruxelas. É. Uma coisa é o que tem no Cazaquistão. Outra coisa é a nossa realidade, gente. Não, não dá. Um cara. Um cara? Não. Você é louco. Teve cara que morreu lá tudo. Armado, armado? Um policial sozinho. Então, e armado? Não, um policial de farda. Então, aí o cara veio roubar a arma dele, mano. Junta dois, três, pega ali. Você é louco. Teve, teve aí. Meu, parou. Você é louco. Aí comprou, dobrou. A porta da dobrou abria? Não. Arrancou braço de PM, gente. Então, você vai comprar uma coisa que você não entende o Leraldo. Você não entende o porquê que funciona e pra que serve. Compara o Defender. E no DHPP você andava torto na Defender. Que comparam com o defeito. Cara, e aí? É, é, é. Você entendeu? É esquema, as forças ocultas na... É, cara. Na licitação. É por isso que eu sempre falo, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Então, mas... Quanto mais se rouba, mais tem pra roubar. Fora a riqueza natural. Agora eu vi uma coisa da Vale do Rio Doce. Que eles vão fazer uma empresa para aproveitar o rejeito de areia da mineração. Pô, eles tiveram a ideia da roda agora? Ainda bem que tiveram.